Olá, eu sou o Henrique e mesmo com as avós de Itaquara Rachada, o Terça-feira Fight dessa noite apresenta o duelo entre dois modelos do meio da tabela. O New Balance Fuel Cell Propel V4 versus o Adidas Solar Glide 6. Eu chamo de meio da tabela porque são dois tênis de preço médio, peso médio e indicados para treinos médios. Meio da tabela. Pesando 300 gramas, o Propel V4 tem 35 milímetros de altura de entressola com um drop de 6, da ótima espuma Fuel Cell, além de uma plaquinha de TPU que eu acho que é para melhorar a estabilidade. Já o Solar Glide 6 é 15% mais pesado, com 350 gramas, e possui 36 milímetros de altura de entressola da espuma Boost com um drop de 10 e também possui alguns ground rails para melhorar a estabilidade. O ajuste dos dois é bem razoável, mas o Solar Glide supera por contar com um sistema de amarração mais bem elaborado. Nota 7,5 para o New Balance e 8 para o Adidas. Já no caso de conforto e amortecimento, que é bom, a situação se inverte, pois a espuma Fuel Cell leva vantagem sobre a espuma Boost. Eu dei nota 8 para o New Balance e 7,5 para o Adidas. A experiência de corrida é surpreendentemente semelhante para modelos com estruturas tão diferentes, mas o peso excessivo tirou pontos do Solar Glide. Por isso, eu dei nota 8 para o New Balance e 7,5 para o Adidas. Já no quesito estilo, a diferença é grande, pois o Solar Glide está lindo e o propel está feijão com arroz. Eu dei nota 7 para o New Balance e nota 9 para o Adidas. Finalmente, em custo-benefício, ocorreu uma situação de momento que favoreceu o Solar Glide 6. O propel V4, originalmente por mil reais, está saindo por 800 e o Solar Glide, que também era mil, está saindo por 600 reais. Portanto, eu dei nota 7 para o New Balance e nota 8 para o Adidas. E o vencedor de mais essa edição de Terça-feira Fight, muito por conta do preço, é o Adidas Solar Glide 6, um campeão do meio da tabela. Assim como hoje estão São Paulo, Santos e Corinthians. E faça como o Elton John, que depois dessa gravação no Festival Glastonbury, ligou aqui e deixou a sugestão dele para o próximo Terça-feira Fight. Fight!